Eu conquisto as pessoas com facilidade e com a mesma facilidade eu as perco porque sou muito transparente, não sei fingir em nada e isso incomoda algumas pessoas. O que eu faço? Rosinha, não é fingir, é ser estratégica, tá bom? Vamos imaginar que eu te encontre aí na rua e que você tá usando uma roupa que eu achei horrorosa aí eu olho pra você e faço assim, ó Aí você fala, mas o que foi, Gi? Não gostou da minha roupa? Horrorosa, né amiga? Como é que você ia se sentir? Mesmo que eu fosse sua amiga, você nem perguntou a minha opinião e eu já mandei na lata aí dizendo que é horrorosa. Então, nós precisamos nos preocupar como é que a nossa mensagem atinge as outras pessoas. Não tô dizendo que não é pra você falar. Se a outra pessoa perguntar, você tem que aprender o jeito de falar pra ela e não soltar na lata porque sim, as palavras machucam que se alguém solta algo na lata pra você, você se machuca. Então, escolha a forma de falar. Você pode ser transparente? Pode. Você pode ser uma pessoa expressiva dizendo o que você pensa? Pode. Você só precisa cuidar da forma que você fala isso porque às vezes não é a palavra em si, mas é a forma que você leva que pode machucar a outra pessoa.